Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo eu apresentarei uma divisão. 2018 dividido por 12, quanto que dá? Bom, eu sempre digo que é bom a gente conhecer a tabuada do divisor. Nesse caso, o divisor é o 12, esse cara que é o dividendo, né? O dividendo é o valor que a gente vai dividir em partes iguais. O divisor é em quantas partes a gente vai dividir, né? É importante que a gente conheça a tabuada de multiplicado divisor. Talvez você não saiba de qual a tabuada do 12, mas você sabe que 0 vezes 12 dá 0, pois todo número multiplicado por 0 dá 0. E 1 vezes 12 dá 12, pois todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Agora, 2 vezes 12, é só colocar 12 a mais. 12 mais 12 dá quanto? 24. E 3 vezes 12, é só colocar 12 a mais. 4 mais 2 dá 6, 2 mais 1 dá 3. 4 vezes 12, é só colocar 12 a mais. 6 mais 2 dá 8, 3 mais 1 dá 4. Então, 4 vezes 12 dá 48. 5 vezes 12, é só colocar 12 a mais. 8 mais 2 dá 10, fica 0, vai 1. 4 mais 1 dá 5, com o que foi 6. 5 vezes 12 dá 60. 6 vezes 12, coloca 12 a mais. Muito fácil. Porque a gente parou agora no 60, né? 60 mais 10 dá 70, com mais 2 dá 72. 7 vezes 12, coloca 12 a mais. 2 mais 2 dá 4. E 7 mais 1 dá 8. 8 vezes 12, coloca 12 a mais. 4 mais 2 dá 6. 8 mais 1 dá 9. Finalmente, vamos colocar mais 12 para encontrar 9 vezes 12. Vai. 6 mais 2 dá 8. 9 mais 1 dá 10. 9 vezes 12 dá 108. Agora que nós já temos um domínio da tabuada do 12, vamos começar a divisão. Começamos pelo 2, você vai dizer, não, professor, porque 2 é menor que 12. E pelo 20, já dá para começar? Sim. 20 já dá para dividir para 12. Qual é o número de 0 a 9? Desses aqui, ó. Que multiplicado por 12 dá perto de 20 sem passar? Isso vai dizer que o número é 1. 1 vezes 12 dá 12. 2 vezes 12 dá 24, que passa de 20. Não pode passar. Então, quem fica aqui é o 1. 1 vezes 12 dá 12. Você faz uma quantia de menos agora. 20 tira 12, sobra 8. Porque 12 mais 8 dá 20. Para continuar, a gente baixa esse 1 aqui. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá perto de 81? O que fica mais perto de 81 sem passar, ó. Vai ser quando a gente multiplica por 6, ó. 7 vezes 12 dá 84. O que passa? Não pode passar. Então, vai ser o 6. 6 vezes 12 dá 72. 6 vezes 12 dá 72. A gente escreve bem aqui e faz um continho de menos. 81 menos 72, quanto que dá? Vamos fazer completando. 72 para 80, falta um 8. Para 81, falta mais 1. Então, 8 com 1, 9. 81 menos 72 dá 9. Ainda temos algarizinho para baixar? Sim. Esse 8 aqui. Ficamos aqui com 98. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá perto de 98 sem passar? Vai ser o 8, ó. Dá 96. É o que chega mais pertinho sem passar. A gente escreve 8 no quociente. 8 vezes 12 dá 96. A gente escreve bem aqui. Faz um continho de menos. Essa é fácil. 98 menos 96 vai dar 2. Porque 98 tem duas unidades a mais que 96, né? Então, sobra 2. Se a gente estiver fazendo uma divisão com quociente e resto, então o quociente é 168 e o resto é 2. Por exemplo, se a gente tivesse que dividir 2.018 livros para 12 escolas em partes iguais, cada escola receberia 168 livros e ainda sobrariam 2 livros. Haveria um resto. Vamos fazer essa divisão mais completa. Vamos obter um resultado mais próximo do que seria se não sobrasse nada. Para tanto, a gente coloca a vírgula e baixa aqui em agora. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Pronto, ficamos com 20 aqui. Qual o número de 0 a 9, que vezes 12 dá perto de 20 sem passar? A gente já fez essa pergunta no começo, né? O número é 1. A gente escreve 1 no quociente. Uma vez 12 dá 12. E 20 menos 12 dá quanto? 20 menos 12 dá 8. Agora, para continuar, a gente não tem mais algarismos para baixar, né? Mas a gente já colocou a vírgula, a gente baixa o zero após uma subtração, né? Pronto. Ficamos aqui com 80. Qual o número de 0 a 9, que vezes 12 dá perto de 80 sem passar? Vai ser o 6. 7 passa... Não, 7 vezes 12 dá 84. Então, vai ser o 6. 6 vezes 12 dá 72. 80 menos 72 dá 8. Vamos trazer esse 8 para cá. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo, né? Como a gente tem a vírgula aqui, esse algarismo vai ser o zero. Formou-se aqui 80. Qual o número de 0 a 9, que vezes 12 dá perto de 80 sem passar? Novamente, é o 6. 6 vezes 12 dá 72. A gente faz uma continha de menos, sobra 8. Como a gente já colocou a vírgula, depois de uma subtração, a gente baixa mais um algarismo. Ou seja, baixa um zero. Ficou 80 de novo. Então, qual o número de 0 a 9, que vezes 12 dá perto de 80? É o 6. 6 vezes 12 dá 72. E você percebe que a gente vai continuar com isso, certo? Vai sempre sobrar 8, a gente vai baixar o zero, vai colocar um 6 aqui. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de dízima periódica. O quociente de 2018 dividido por 12 é uma dízima periódica. É 168,1666666 com infinitos algarismos 6 repetidos na representação decimal. Então, é isso aí. Obtivemos uma dízima periódica. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, deixe um comentário com a carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Nossa carinha sorrindo agora que vai ser verde. Pronto. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!